Já estamos aqui a ver a disputa da 7ª ao centro, confesso que não consigo perceber. Não, não, está com uma unha negra. O jogo mantém a mesma estrutura, a melhor de 12 partidas. O Julio Barberio vai ser para o primeiro 501. Vamos lá ver, 501. Dois jogadores serenos, dois jogadores, ambos já nos disseram que estão imensamente emocionados pela forma como isto está a decorrer no dia a dia. E apesar da serenidade, toma lá um 140 de serenidade. Julio Barberio vai abrir bem o jogo, abrir muito bem. Vamos ver, Marinheiro, como é que está nessas suas primeiras setas. O que eu creio que Marinheiro neste momento quer é afinar a pontaria, a sua consistência de lançamento. Sabe que num 501 a probabilidade de quem sai pontos, estamos a falar dos jogadores deste calibre, é ganha quem sai, muitas das vezes. E, na verdade, repara com uma saída de 140 pontos e com uma repetição agora de 83 pontos, 83 pontos, a não facilitar a vida a Marinheiro, que tem que se impor. O jogador tem que se impor, tem que começar a martelar aquele triplo 20 como se não houvesse a manhã. A simplicidade não significa facilidade. A simplicidade é que tem que estar em triples, a dificuldade é mesmo essa. Julio Barberio vai controlando esta primeira partida. Está a controlar com mais um 140, fica a 130. Fica um fecho que tem o nome de... Kitheller. Kitheller, exatamente. E está Marinheiro muito longe, muito longe e sem perspetivas de chegar. Rua Barberio que demonstrou alguma desilusão por ter perdido aquela meia-final para Marinheiro. E é verdade que o jogo podia ter caído para ele, mas a justiça da vitória do Marqueja para mim é inquestionável. Inquestionável. Vamos lá, Ricardo, vamos lá acordar. E vamos nós também aqui acordar dando aqui um maior impetu então aqui aos nossos comentários. Vamos então assistir muito provavelmente a uma seta para duplo porque Barberio é muito forte nos duplos. Sim, muito forte. Eu muitas das vezes até prefiro aquela saída de dois duplos. Aí está, a primeira seta, a primeira seta. 1 0 para Barberio. E Ricardo Carvalho está-se a concentrar do género. O primeiro milho é para os pardais. Primeiro milho é um pardalor uns estes em latim macarónico. Vamos lá ver a concentração, foco. O Marinheiro muito bem está bem agora. Aquela seta está feita ali para o triplo um. A terceira seta está a ser longa. Ela está a dificultar a agrupar as setas. E é uma sensação que nenhum jogador a qualquer nível e principalmente a este gosta de sentir. Julio Barberio a aproveitar para pressionar desde já com um 7 e 40. E a tomar a dianteira. Sim, sem dúvida. A ganhar desde logo aqui a marcar uma pressão. A seteira de ponto não é uma boa abertura nesta categoria? Não, de todo. De todo, de todo, com adversários destes. Eu acredito que abaixo sem os jogadores não se contendam. 95, lá está. 95 é uma boa pontuação. Mas nós estamos a falar do Titan. Sim, exatamente. E depende do momento em que a fazes. Porque repara, Barberio continua a pressionar. E com 180, 180 para o Julio Barberio. Já são incontáveis os números de 180 que tem hoje. Ou seja, ao fim de 6 setas está a 181 pontos. É verdade. Essa é a realidade. É muito bem jogada. 140, 180 é uma jogada fabulosa. Ricardo continua à procura da melhor forma de conseguir acertar naquele tipo que lhe foge. Para fazer 140, será que é agora que ele afirou a mira? Vamos ver, vamos esperar que sim. A bem do jogo e a bem da competitividade e a bem do espetáculo. São poucos os pontos que os separam. Estamos a falar de sete pontos. Sim, mas é o Julio Barberio a jogar. E já está ali a cravar a clivagem no jogo. E não arrisca. 140, ele podia ter vindo cá abaixo. 140, 180, 140. Fica à 41. É muito bem jogado. Ricardo tem que sacar aqui uma boa jogada para pressionar. Ou pelo menos tentar pressionar o Julio Barberio. Não acontecer. É ficar a um Kithela. A ficar um Kithela. A ficar um Kithela. O Kithela está a aparecer muito hoje. E agora não obter o duplo 16. By the book. E 2-0 para Barberio. 100% de eficiência nos duplos. Exatamente. E Marinheiro, se quer entrar na luta para pressionar tem que arrepiar caminho. É, Barberio agora vai começar a primeira ronda de crickets, o primeiro par de crickets. E Marinheiro tem que sacar daquele chapéu. Tem que sacar o seu A-game. Tem, tem. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. E não será fácil nestas condições porque ele sente que as coisas a partir daquela meia-final não estão a sair bem. Não. E Barberio, apesar de não ter ganho a meia-final, jogou um nível muito, muito interessante. Exatamente. O Kithela está a manter aqui. Já há uma abertura com 7 marcas no tipo 20. Mas calma. Ricardo Carvalho. Marinheiro no cricket. A fazer 5 marcas. Vamos ver. A não comprometer ainda o jogo. Mas vamos ver. Vamos ver o Barberio. Vai optar por pontuar. Não. Vai atacar o 18. Vai avançar. O Barberio é o estilo dele. Tem sido assim. E ele vai buscar ali muitas vezes o 18, antes de se deixar o 19, aliás, quando ele sente que há ali algum tipo de folga, por muito mínima que seja, ele vai buscar primeiro o 18 e lá está. Marinheiro a falar com ele mesmo. Não, o Marinheiro ali conversa todos os três e eu sei que quando o Marinheiro começa a usar a expressão dele, qual é a expressão que ele usa, a enganhar, como é que ele diz? Com ele próprio. E o Barberio com 7 marcas a não perdoar. Fecha o 19, fecha o 17, lá está. E já está a encaminhar este jogo para um 3-0. Dificilmente o Ricardo poderá virar este jogo uma vez que sobram os números marginais. Eu quando digo marginais não é que sejam menos importantes, mas porque valem menos pontos. E o caso do 16 e do 15. É uma faculdade psicológica. Tês um triplo que vale 50 ou mais ou menos de 50. É, exatamente. É uma fatia, é um valor psicológico. Sim, sem dúvida, que influencia naquilo. Quando tens o teu adversário com números altos para poder pontuar e tu não tens outra alternativa senão que expões. Os dois triplos são 100 e tal ou são abaixo de 100. É verdade, é verdade. É verdade. E tudo conta. Tudo conta. Se tudo conta. O Barberio sabe disso. Uma seta contou. Com o facto de ele estar a disputar o terceiro e quarto lugar. Exatamente, contou aquela seta na double bull e agora Barberio algo despediciante. Com algum azar atacou o triple 15. Entraram duas setas no triple 10. Tentou entrar no triple 15. E ela ficou mais ou menos depois da ponte Dom Luís. A verdade é que ficou depois da ponte Dom Luís. Tenta capitalizar aqui o Ricardo Carvalho. Alto, Ricardo Carvalho passa para a frente em pontos. Tem um trabalho titânico à frente dele para, se quiser, dar a volta. É um trabalho digno de um titã. Exatamente. O problema é que do outro lado está outro titânico, não é? É. E consegue ali capitalizar já o 80 pontos. Já passou os pontos e vai arriscar. Vai atacar o 15, exatamente. Arrisca com uma marca. O duplo temer não entrar. E o Ricardo, toda a vida é 15. Não pode ser outra coisa. Ele tenta ali pressionar... Três já estão, seis já estão. Ah, e ali aquela fleiteira. De facto, não. Não fleiteira, parece que lhe escapou da mão. Exatamente. Não foi tecnicamente mal lançada a seta. E ele sentiu isso porque abriu a mão e fez aquele gesto de descontentamento. E Barberio, pimba na... Pimba. Pimba na rapaqueca. Ripa na rapaqueca. E lá está. Vamos lá. Está a dois já neste momento vai Barberio. Nada está definido. Temos que ver se marinheiro consegue acordar. Ou então Barberio... Vai embalá-lo e vai... Vai embalá-lo. Eu sei porque Barberio consegue embalar a pessoa. Vai cantar-lhe uma canção de embalar e uma história para dormir. Vai pô-lo a dormir. Barberio nem facilita. Vai tudo para a muxa. Aí está. E o 3-0. Com o et-trick grande 3-0. 3-0. Acredito exatamente. 3-0. Uma boa medida para Rubio Barberio. Marinheiro. Nota a expressão da desilusão. A expressão da desilusão. Nota-se ali. Respira a fundo. Sim. Algum cansaço também. Ele tenta olhar para cima e dizer. O que é que eu vou fazer este gajo? Ele sabe o que é que tem que fazer. A forma é que como é que eu vou fazer. Ele tem que estar em triples. Exatamente. Mas mesmo ali aquela primeira seta a encostar e a não entrar. E depois nota-se não. E nota-se ali a expressão. Barberio agora é o seguinte. Das duas uma. Cá primeiro Barberio vai optar por fechar o 20. Claro. Pontoar e depois passa para o 19 ou para o 20. É o estilo dele. Alto para o ponto 1. Ele tem um triplo 5. Vai existir. E fazer o triplo 20. É para pontuar. Isto é single. Ele tem a casa aberta. Barberio. Eu acredito que Barberio já sentiu que Ricardo não vai oferecer grande resistência. E agora para que isso aconteça, para que ele ouvir o seu jogo, Ricardo tem que de facto pressionar muito. E pronto, ele vem do jogo. Esperemos que isso aconteça com ele. O Rubio Barberio vai agora atacar. Isto é a jogada recorrente. O Rubio Barberio ataca o primeiro dos oito, pontua no 20 e vai atacar o 19. Exatamente. Estava sujeito a fazer nove marcas entre as tribos diferentes. É verdade. É verdade. Exatamente. Lá está. Ricardo não tem grandes soluções. Tem que martelar todo o 19 e ela primeiro não entra. A segunda entrou muito bem. Olha, pode agrupar duas setas. Passa para mais três pontos do que Barberio. São dois triplos. Falta-lhe uma marca no 20, mas Barberio tem sempre a solução do 18. Sim, sim, sem dúvida. Recorrente muito a ela. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E ele pode inclusivamente trancar ali. E é o que faz. Trancar ali e pergunta a Ricardo o que é que queres fazer agora? Vais atacar o 17 ou vens atrás de mim? E Ricardo ataca o 17, como é óbvio. Ricardo não está com um nível de confiança, notoriamente, para arriscar um cavalo branco, para lhe fechar duas casas e abrir uma terceira solução. É verdade. Aliás, é uma jogada que é de facto de qualidade baixa. As coisas não estão a ser bem aí, Ricardo. Barberio também, a verdade é que vai mantendo um nível de jogo interessante. Barberio está a acelerar, acelera em função para manter a sua distância. Fica sempre no ar aquilo que Barberio poderia fazer caso fosse apertado, porque há pouco foi apertado com os Amarqueses. E depois lá está, Barberio teve a uma seta de ser eliminado e ainda vai recuperar numa desvantagem duas partidas e manda ao jogo para uma negra e nessa negra ainda vai buscá-la e obriga a Marqueses a sacar aquele double one na última seta. Exatamente, double one na última seta que lhe garantiu o acesso à final desta Pro Titan Series. Exatamente, este torneio é fantástico e a gente vê que lá está, são grandes setas. Não, o reconhecimento dos jogadores, há organização. Quer os jogadores convidados, quer os jogadores que se inscreveram, quer aqueles que participaram ontem no Open, quer os que reagaram apurados, é unânime a qualidade deste evento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Barberio lá está, com o seu estilo, a querer despachar já, a querer fechar ali o meio, apesar de estar atrás em pontos, porque quero limitar o Ricardo, Ricardo. Ricardo com dois double one ali, a tentar pôr a cabeça fora d'água, mas difícil, difícil, as coisas estão encaminhadas para o 4-0. São 50 pontos que os separam e lá está. E umas muitas casas para pontuar, muitas casas para pontuar, são 4 casas para pontuar. Neste momento, Ricardo ainda pode pontuar, o Barberio não entrou em nenhum triplo 20, passou para a liderança só na terceira sete. Claro, vamos ver se saem os bulls e os double bulls aqui a Ricardo também não, mas ali a aproveitar, além, exatamente, a jogar à moça de esquerda ao 17. Fez 50 pontos, fechou uma casa. A vantagem de 40 pontos, e o Barberio vai querer resolver já, e a fazer o 4-0, e a coisa complica-se para Ricardo. É sim senhora, perder 4-0, quando já não estamos com a confiança em nós, não é fácil. Não, claro que não, e sabendo que não estamos a jogar bem, porque não há, o ganho de marinho dos jogadores percebe quando não está a jogar bem, não é? E lá está, e o marinheiro não é aquele que procura desculpas para justificar quantas coisas correm menos bem, o próprio retenhesse primeiramente para ele, e obviamente também não nega ao outro. Claro que sim, é o primeiro a reconhecer e a perceber quando não está ao seu nível. O Barberio aqui neste 501 a começar com 100, porquê? Porque acertou um triplo 20 e dois vinhos. E o marinheiro não lhe entra nem sequer o single vinho. É verdade, é verdade. Ele ia ao 19, vai fazer 59 pontos, e não, mas com plena noção que não é uma jogada válida para este nível. Não, não chega, e agora com 140, não é? Mas uma coisa é certa. Eu não vejo aqui mais ninguém a disputar o próximo lugar e eu te sei. Não, de facto, nem vi mais ninguém. É o Barberio. Exatamente. É verdade, é verdade. É verdade. Olha aqui a conseguir encostar a primeira seta, fazer 100 pontos, ainda assim curto. Barberio vem com 140. Está bem posicionado para fazer um bom approaching à zona de fecho. E está com 180. 180. A chance é 81. 180 e fica 81. Rúlio Barberio. Rúlio Barberio a mostrar que não é à toa que perdeu na última, na última, portanto na meia-final com o José Marquês. Apenas na última seta. Na última seta. E a hora 81 acreditou que ter triplo 19, duplo 12. Provavelmente. Esse é o caminho. Exatamente. 62, triplo 10. Exatamente. E entrou. E duplo 16 para o 5-0. Ah. E a sete está ali a ficar em estrada. A salhar o primeiro duplo deste jogo. Como diria o saudoso Sid. Ah, sim. On the Wire. On the Wire. On the Wire. Do Simon Wiedel. Não. Sid Wiedel. Sid Wiedel. É. É a pessoa que tem o nome do troféu. Exatamente. Campeonato da PDC. É verdade. É uma pessoa muito ligada às setas. Conseguiu projetar as setas. 5-0 para Barberio. É, sim senhora. E que toda a gente nutre um carinho muito especial. É a voz das setas. É a voz internacional das setas. É a voz internacional das setas. E homenageou o Sid Wiedel com o nome do troféu da PDC do Campeonato do Mundo. Está aqui um 83. Este 501 é a marinheira a arrancar. Exatamente. Vamos ver se consegue pelo menos cravar ali uma partida para não levar um whitewash. Julio Barberio diz que não veio de Espanha para dar partidas a ninguém. E 123. E fica descontento. É verdade. Porque eu queria o 180, como é óbvio, não é? Queremos sempre. Nós queremos ser. Ou pelo menos sempre que é possível. Até o marinheiro quer agora 180. Mas faz certo. Faz 100 pontos. Tem ali uma vantagem de 60 pontos, mas tem também três setas de vantagem neste momento. Sim, é verdade. Tem três setas já jogadas. Tem três setas já jogadas. Tem três setas já jogadas. Vamos ver aqui. Já perdeu a vantagem. Já perdeu a vantagem. E fica 21 pontos atrás. Eu acho que o Ricardo pode ainda aqui fazer uma grande pontuação. Pressionar o Rúlio Barbero dentro daquilo que é a história desta lag. Vamos ver se as setas lhe sorrerem aqui nesta lag. Mais 100 pontos. Não é fácil. Ricardo sabe que está aquém. Exatamente. Assim conseguiu abrir aqui um bocadinho a vantagem. Entrar no triple 1. Triple 20. Outro triple 20 é só na frente. Mas não passa para fora apenas os quatro pontos. Exatamente. Exatamente. Então gostamos igual. É assim. Neste caso, o Ricardo Carvalho tem que se deixar a um fecho que chamemos confortável. Sim, sim. Não a obrigação. É obrigação. Obrigado a um triplo. Um triplo simples duplo. Agora resta saber qual é a pressão que o Rúlio Barbero lhe vai causar. Exatamente. E que influenciará ou poderá influenciar nos seus ganhos. Agora, acredito mais que a pressão do marinheiro é mais para meter esta lag, não para ganhar o jogo, mas é uma pressão maior do que propriamente o 137. Sim, ninguém. Sim, sem dúvida. Já não fecha. E o Barbero vai atirar o 80 para ganhar a partida. E vai fazer duplo-duplo? Achas que vai fazer duplo-duplo? Quase certeza, mas encostado era muito baixo. Se aquilo era encostado era muito baixo. Vou ali e já venho. Não. Jogou simples. Jogou largo. Duplo-20 para a vitória. E a vitória do Barbero. Whitewash. Whitewash. Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho a reconhecer e dizer quase certeza estas frases. Pouco ou nada havia a fazer. Obrigado. Obrigado.